Muito boa noite! Boa noite, pessoal! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso Segundô, nosso encontro super especial de toda semana. Hoje, Segundô de Natal, projetão de Natal, né? Isso aí, galerinha, vocês pedirem. Nós já estamos aqui em clima natalino. O que vocês acharam desse projeto? Gostaram da aula de hoje? Me contem aí enquanto a gente vai se preparando para dar início à nossa grande aula. Gente, não esqueça. Chegou aí, já curte, tá? Deixa seu like para incentivar o nosso trabalho. Isso aí! Para você não esquecer também depois. Já achei. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. É muito importante, viu? Que vocês se inscrevam, que vocês curtam, que vocês comentem. Isso ajuda muito aqui o nosso canal. Para quem está estranhando a tela na vertical, assim como na semana passada, o YouTube não mudou ainda, viu? Continua. Já tentei de todas as formas. E ele continua só com a opção de tela na vertical. Acredito que sejam atualizações, né? Que pelo que eu vi ele está atualizando. Mas isso não vai impedir que a gente tenha essa ótima live, né? Com certeza. Para a questão do caminho de mesa, ele me dá até uma visão melhor, que eu consigo ver todo o desenho. Vocês vão conseguir ver todo o desenho. E a gente vai aí. Nossa live vai continuar acontecendo. Quando o YouTube quiser mudar e voltar a deixar a tela na horizontal, a gente retorna. Mas só para esclarecimento que muita gente deve estar estranhando. A todo mundo que está chegando aí agora, o Boa Noite, seja muito bem-vindo. Pontualmente, 20 horas e 1 minuto. Dessa segunda-feira, primeira semana de setembro. Setembro. Galera, como o tempo está passando rápido, né? Piscou. Passou agosto, para mim já é final de ano, sabe? Não, já é. E eu sempre falo aqui, pessoal, não sei aí se todo mundo tem costume de trabalhar. Para quem vende peças, você tem costume de trabalhar o Natal? Me contem nos comentários se você costuma fazer peças de Natal para vender. Comenta aí para a gente saber. Para quem trabalha com vendas e não aproveita o Natal, gente, eu vou falar com vocês, vocês estão perdendo muito. Porque o Natal, ele é o que a gente chama de data sazonal, tá? Então, o período sazonal é aquele período que não é o ano todo, né? Que é uma determinada época do ano e que é uma data que já é aquecida. O que é aquecida? As pessoas já são preparadas para comprar nessa data. Todo mundo já está esperando, já. Exatamente. Todo mundo está procurando como vai presentear alguém, né? Exatamente. Da mesma forma, é como o dia das mães, o dia dos pais, o dia das crianças, para quem tem crianças. Que você já tem na cabeça, o comércio todo já vai aquecer e preparar para vender. Então, todo mundo já tem aquilo. Eu preciso dar um presente. E o Natal, eu acho que ela é uma das, se não a maior, uma das maiores datas sazonais que tem no ano para o comércio. E é muito valorizado para o Natal o artesanal. Por que o artesanal? Porque é algo muito único, né? Quem pinta aí sabe. Se você faz uma pintura aqui, nem a pintura de um lado do caminho com o outro, ela fica exatamente idêntica. Então, é uma peça de um valor imensurável. Quando a pessoa presenteia com uma peça artesanal... É sempre uma peça única. É sempre uma peça única. Então, aproveite. Se vocês ainda não trabalham com vendas de peças do Natal, não exploram essa sazonalidade, vocês aproveitem esse ano que está em tempo, tá? Pessoal, lembrando que esse caminho de mesa, Corrida de Organza e Cotton Line, né? Isso. Ele está disponível na nossa loja Sonhos de Arte para vocês, tá? Caso alguém tenha interesse. Vou deixar o link aqui nos comentários. Vou deixar o WhatsApp para falar diretamente comigo, tá? Isso aí, galera. O que acontece? Continuando. O que você tem que fazer para começar a trabalhar vendas de Natal? Primeiro ponto é preparar com antecedência, tá? Tem gente que acha... Nossa, é muito cedo, setembro ainda, já fazer Natal. Mas não é. Já é hora. Inclusive, eu recomendo começar ali em agosto, já produzir. Porque você precisa produzir uma amostra, né? Vai pintar esse caminho de mesa. Fazer uma amostra de todos os projetos que você vai trabalhar para você apresentar para os clientes, encomendarem e você preparar as encomendas. Então, nesse meio tempo aí, quando você veja é Natal. Então, se prepare com antecedência. Treinem. Porque quanto mais bonita as suas pinturas, quanto maior a qualidade nas suas peças, mais valor agregado vai ter, tá? E a peça de Natal, ela é geralmente uma peça que quem compra vai guardar para usar no ano seguinte, né? Com certeza. Então, assim, a pessoa quer uma peça bonita, sabe, que ela vai guardar para colocar na mesa num dia muito especial, que é o dia de Natal. Isso. Claro, existem pessoas que não gostam do Natal, tá? Isso é fato. Existem pessoas que não gostam, que não comemoram. Existem religiões que não se comemoram o Natal. E existe o respeito. Só que, assim, hoje a grande maioria de pessoas no Brasil comemora o Natal. Então, a gente, quem trabalha aí, pode focar nisso. Galera, vamos falar agora sobre a nossa peça, que o André já deu aí uma breve explicação. Esse caminho de mesa que eu vou pintar, ele tem um metro e meio por 40 centímetros de largura. A minha faixa de pintura aqui, ela tem em torno de 23 centímetros e média. Me dá essa régua aqui. Ela tem em média 23 centímetros. O tecido dela, desse caminho, 23 centímetros exato. É o André que costura, tá? O tecido dela chama-se Cotton Line, nem da Iberapuera Teixo. É o tecido que une algodão e linho. Perfeito para caminho de mesa, para uma peça sofisticada. Porque Natal, Natal é brilho, é sofisticação, tá? Então, não confunda. Brilho do Natal com brega. Então, trabalhe peças luxuosas. Aqui eu vou trazer uma proposta com esse acabamento dourado na renda de organza, tá? E a gente vai fazer um tema bem suave, tudo combinando com esse dourado, tá? Mas aí fica a critério de cada um, tá bom? Esse caminho de mesa tem disponível no site, como o André falou. Para quem não costura e quiser a peça prontinha, só para você pintar, é só entrar no site. O link está nos comentários. O valor da peça está R$50,00, né amor? Isso, R$50,00. Eu, o meu preço, eu vendo a partir de R$160,00 um caminho de mesa desse, tá? Então, vale bastante a pena. E caminho de mesa é algo que tem um valor agregado maior quando você vai vender. Pessoal, já vou me preparar aqui para a gente começar, dadas as explicações. Só um lembrete, essa live é gratuita. É live de segundo, não vai sair do canal. Ela vai ficar aqui para vocês. Vocês podem assistir quantas vezes quiserem, tá? E quem quiser mais aulas de Natal como essas, nós temos o curso Natal Encantado da Andy. Esse curso já é sucesso, já tem uns dois anos que eu tenho ele. E eu acabei de adicionar mais três aulas novinhas lá. Quem quiser conhecer, clica no link aí que está também fixado. O André vai deixar fixado nos comentários. E pode adquirir. Se for aluno meu do curso Manual das Pétalas Livres Iniciantes ou Frutas Perfeitas, tem desconto. É só me chamar no WhatsApp, tá bom? Dados os recados, agora a gente pode focar na nossa aulinha de hoje. Galera, primeira coisa que eu vou fazer aqui é o fundo, tá? Eu vou fazer o fundo com a cor amarelo bebê. Ele é bem suave, então eu vou direto com a tinta. Mas se você tem dificuldade em esfumar e entre outras coisas, se você gosta de usar o clareador, pode usar o clareador. Tá? Primeira coisa, amarelo bebê no pratinho. Estou usando aqui o pincel pituar tamanho 4, tá? Então, se você não tem o tamanho 4, se você gostar de usar outro, outro pincel pituar também, não tem problema. Use o que você gostar, tá? Ó, o pessoal aqui já tem o curso de Natal, tá aí recomendando. Nossa, o curso de Natal é uma riqueza, gente. Aproveita, ele é super em conta, tá? O curso de Natal, acho que ele já tem bem mais de 15 aulas, ele é 147 reais. Pessoal, vou pedir um retorno pra vocês. comentem pra mim se vocês estão nos ouvindo bem, fazendo favor. Isso aí. Vendo, eu sei que tá, porque eu tô com retorno aqui. Agora ouvindo, eu não sei. Ó, a gente começa esfumando, gente. Aquele processo de sempre. Tira o excesso de tinta no pratinho e vem esfumando com bastante cuidado, suavizando. Tem dificuldade, ó, pega o clareador pra ajudar vocês. perto do desenho, ó, os cantinhos, a gente vai deixando pra fazer com o pincelzinho chato, pra não ter risco de manchar, né? Se o pincel pintuê, ele é redondo. O pessoal tá falando que tá ouvindo bem, amor. Que bom, gente. Muito obrigado, tá? Galera, deixa eu aproveitar e falar com vocês na semana que vem, provavelmente, na segunda-feira, eu sei que a gente não vai conseguir fazer live, tá? Então, provavelmente, semana que vem não vai ter live. A gente vai dar uma descansada, né, amor? Tirar essa semana de feriado pra gente dar uma descansada, recompôr as energias e, com isso, a semana que vem, possivelmente, a gente não vai fazer live. Mas, se a gente resolver lá mais pro final de semana fazer, a gente avisa no Instagram e no Telegram nos grupos que a gente tem costume. Então, fiquem atentos. Mas, na segunda-feira, que vem, é certeza que a gente não vai ter live, tá bom? Vocês vão aproveitar bastante o conteúdo que tem aqui no canal, as mais de 300 aulas pra pintar a mão. Esse caminho de mesa é bom até lembrar, né, amor? Resta poucas unidades na loja. Poucas unidades. Deixa eu ver aqui. Ontem, ontem tinha mais de 20. Tá acabando. Hoje já tinha ido mais da metade. Então, a galerinha aí que tá pensando aí se vai adquirir o caminho, pensa rápido. Que rápido. As coisas lá na loja, graças a Deus, não duram. A gente tem um estoque limitado porque é o André que produz sozinho, né? Então, quem for precisar do caminho de mesa, mesmo que não for pra venda, mas a arteira também merece um caminho de mesa bonito pra casa, né? Então... É, ontem eu tinha colocado 20, tem 8, né? Só tem 8. Só tem 8. Restam 8. Tinha 22, porque tinha aqueles outros dois também. É, e algumas pessoas mandaram mensagem pra mim, eu tô aguardando o pessoal concluir a compra, né? Mas aí vai reduzir bem, já vai reduzir bem isso daí? Isso aí. Quem mandou mensagem pro André e falta efeito ao pagamento, a compra, ela só é reservada pra outra confirmação, tá? Exatamente. Demorar, fica sem, tem que correr, viu? O estoque, ele reserva só por 24 horas quando é direto. No site, se for boleto, você consegue reservar até o vencimento do boleto, né amor? É verdade. Agora, pelo WhatsApp, não. Pelo WhatsApp, a gente atende por ordem de chegada. Se a pessoa, ela, ah, quer reservar, às vezes assim, ah, fica, né, não pagou, ou fica assim, ah, tal dia eu pago, né? Não tem como. Não tem como, infelizmente, porque tem mais gente procurando também, né? no WhatsApp é no máximo, aí a gente deixa 24 horas pra você concluir o pagamento. Ó, vou esfumando, vou vir aqui do lado de cima entre as velas também, esfumando bem, bastante, cuidadinho. ou tem alguém. Renê Fernandes, Renê, manda mensagem no WhatsApp. Isso aí, Renê, Renê, a reserva no WhatsApp, ela é 24 horas, tá? Se você for pagar via boleto ou alguma das opções do site, vai lá no site, no link que o André tá disponibilizando, coloca no carrinho e conclui por lá que já reserva. e corre o risco de acabar. É, se você for lá no site e colocar a opção boleto ou colocar depósito bancário, né? Aí você já reservou. Vai ter um prazo pra fazer o pagamento, né? O prazo do site. A Creuza comprou hoje. Isso aí, Creuza, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela sua compra. Vai amar, Creuza. Ela tava hoje perdida de tanta coisa, tava apaixonada, tanta coisa bonita. Vai chegar tanta coisa bonita em breve. Na verdade, cada coleção que a gente prepara, gente, que o André faz, é tudo assim, passa e se apaixona mais porque a gente escolhe ter o capricho de escolher cada estampa a dedo, cada acabamento pra ficar bonito, luxuoso e sofisticado. Pessoal, olha só que fácil. Fizemos essa parte aqui do fundo, agora a gente vai escurecer, desculpa, um pouquinho com o sino natural. Responde pra Viviane, amor, o valor do caminho. Viviane, esse caminho tá no valor de 50 reais, tá? Ele é um tecido de excelente qualidade sem contar o acabamento. Ó, sino natural, vem com um pouquinho de tinta, bem pouquinho, tá? Porque o sino é escuro, você vai escurecer aqui mais uns cantinhos. E galera, as coisas do site, tem muita gente que fala, ah, tem desconto, tem desconto. Gente, não tem como. Nós, como nós atendemos artesãs, claro, nós atendemos donas de casa, mas principalmente artesãs, nós, a primeira coisa que nós fazemos, é a gente compra muita coisa, a gente pesquisa mesmo pra achar um curso mais barato, pra baratear pra vocês. Então, tudo que tem no site, ele já tá no menor valor possível, tá? Se vocês pesquisarem os produtos que a gente trabalha, com a qualidade que a gente oferece no mercado, não acha, não acha por esse valor mesmo, tá? O pano de prato com barragem assim, tricolinho digital, ele tá na faixa, mesmo mais simples, ele tá na faixa de R$28,00 a R$30,00, tá? Como a gente sabe que é difícil as coisas, nós buscamos assim, reduzimos a parte de lucro, buscamos o máximo, achar produtos, comprar em volume, negociar mesmo com as marcas pra trazer esse valor mais acessível pra vocês. Mas não tem como ser menos, porque se for menos, eu ensinei pra vocês aí no canal do YouTube a precificar, né? Então, se for menos, aí a gente acaba pagando pra trabalhar e a empresa quebra, né? Então, a gente pede a compreensão aí por causa dessa questão quando vem falar de desconto, essas coisas, porque não tem como mesmo, viu? Ó, pouca tinta no pincel, né? e vem esfumando, tá? E aí é bom sempre, galera, sempre, vocês têm que fazer o cálculo do produto de vocês final pra vocês saber o quanto você tem que cobrar. Isso tem no canal do YouTube aqui, tá? Com certeza. Todo custo, você comprou um caminho de mesa de 50 reais, soma com o frete que vai sair, sempre recomendamos, olha, tem gente que o frete é bem baratinho, né? Que é perto, tem gente que o frete é mais caro, pra as regiões que frete de correio é mais caro, que nós trabalhamos hoje com correio. Recomendo que vocês comprem, junte o valor e já compra o máximo, né? Até um quilo, porque o frete até um quilo é o mesmo valor. E aí, quando você compra mais peças, que quando é pano de copa dá até nove peças, ao invés de você colocar aquele frete em uma peça ou duas, você vai diluir por nove. Isso reduz o seu custo. então vocês têm que ter essa jogada pra estar reduzindo o custo de vocês, tá bom? Ó, agora eu vou escurecer um pouquinho mais com o sépia. Aí bastante cuidado, bastante cautela, tá? Coloca o sépia, tira o excesso bem. Olha a Sirlene, né? A Sirlene também comprou. Tá no correio, viu, Sirlene? Hoje a André foi no correio. Ela disse que reduziu mesmo o custo dela porque só o metro do gripi lá na cidade dela tá R$12, R$13,50. Um metro. Um metro. No caminho de mesa vai em torno de quatro metros. Em torno de quatro metros, vai. Então, se você paga R$13,14 reais, só no caminho de mesa você vai ter aí mais de R$40,00 só de renda. Só de renda. Fora esse tecido que esse tecido é um tecido caro. Porque ele tem linho. Então, vocês têm que fazer esses cálculos. Esse tecido é só o luxo. Esse tecido é luxo demais. Ó, bem aos cantinhos. Coração, só salientando aqui pro pessoal. Pessoal, a tela tá assim por conta do YouTube, tá? Hoje. Você quer ver um pouquinho maior? Eu recomendo desativar o comentário. Abrir a tela. É pra você clicar aqui, ó. Vamos lá. Não, vai tá... Deixa eu voltar aqui pra ver como é que aparece, ó. Se você clica... Se tá pequena, você abre a tela. Tá vendo que tem aqui essa coisinha do lado? Você clica e abre que ela vai ficar na tela toda. É porque o próprio YouTube, gente, ele tá com esse probleminha, tá? Eu acho que... E espero que seja atualização e que em breve passe, né? Mas o importante é que a gente vai conseguir passar aqui pelo celular ele vai estar mais fácil. Melhor de assistir hoje do que pela televisão. Pensando no sentido que ele tá na... Na vertical. Ó, vem com cuidadinho. Débora, o caminho de mesa, ele vem sem riscar, tá? O risco, ele é a parte. Não, gente. O risco não tem... Não vende com essa riscada, não. Mas esse risco aqui tá disponível no canal do Telegram gratuitamente, tá? Então vocês podem pegar e riscar. Até porque, gente, o caminho de mesa a gente não vende riscada porque cada pessoa vai colocar o que gostar. Com certeza. Vai ter gente que vai querer usar ele sempre. Então tem um cliente que compra ele que não é artesã e que compra ele pra usar assim. Fica lindo na mesa. Olha, a Vânia Cordeiro falou que o frete pra Fortaleza tá R$78,00. O mais barato. É, Vânia. Fica em torno disso mesmo, tá? E pro pessoal do Nordeste, né? Muitos lugares do Nordeste e do Norte também. O que a gente fala? Igual a Angélica tava falando. Se você compra uma peça o seu frete vai custar R$78,00. Se você compra duas peças o seu frete vai custar a metade disso pra cada peça. Se você comprar quatro já vai dividir por quatro. Se você compra oito divide esse mesmo valor de frete por oito. E às vezes no caminho de mesa eu acho que vai até umas oito peças, né? Vai, acho que cinco. Vai cinco? É, no peso que tá. Isso aí. E pano de copa vai até uns nove. Até nove. E aí você coloca eu falo sempre eu faço isso. Gente, o frete pra mim aqui eu moro em Minas. Tudo que a gente compra aqui de tecido é caro. Os fretes aqui é R$200,00, R$300,00 pela quantidade que a gente compra. Então, o que a gente faz? A gente junta se prepara e compra logo uma quantidade que vale a pena e dê pra diluir o custo, né? Senão você tem que ter essa jogada não é porque você é artesante você não vai não tem que encarar seu negócio com profissionalismo. Você tem que ter essa jogada igual empresa grande. Empresa grande faz isso. Se organiza reserva um dinheirinho pra comprar tudo assim em quantidade de diluir o frete. Eu vou fazer aqui, gente vou diluir um pouquinho do sépia com aquarela silk Geralda Ribeiro Geralda dividindo o cartão a gente consegue sim só que apenas pelo site eu vou deixar o link do site você tem que entrar lá pra fazer a compra amanhã a gente vai fazer um videozinho ensinando como faz a compra no site isso aí tá bom? pra facilitar pra vocês diluente aquarela silk e sépia eu vou diluir aqui bem o sépia pra fazer umas folhinhas de fundo pra essas folhinhas eu vou usar o pincel C543 tamanho 10 da Castelo tira bem o excesso de tinta tá? E a gente tá vendo que tem uns risquinhos eu coloquei uns risquinhos que são as folhinhas de fundo ó então você faz o risquinho e vem com cuidadinho ó nem peguei mais tinta é a sujeirinha do pincel puxando essas palhinhas ó pra fazer essas folhinhas de fundo e como a tinta é bem diluída ela vai ficar mais transparente dá um efeito bem bacana aqui é fugindo um pouquinho do tradicional verde com vermelho eu vou trabalhar aqui uns tons mais secos que vai ficar super elegante e charmoso com esse dourado tá? Angélica eu quero fazer verde pode ficar à vontade aqui no canal tem tem alguns vídeos de poinsétia no vermelho com as folhas verdes vocês podem pegar e se basear é a gosto e a critério de cada um tá? ó vem puxando aqui e vai criando mais cantinho de pincel tá? eu pego a tinta de um lado pra marcar fazer o principal depois eu vou pegando aos pouquinhos cantinhos de pincel e vem fazendo esses detalhes essa aula não sai do canal galera essa aula é do youtube essa aula é aula de segundô aula de segundô não sai do canal olha só gente aqui a gente tá enfrentando uma onda de calor ontem e hoje tá pra matar nós e vocês aí como é que tá o calorão a gente falou pra mim que tá 16 graus 16 graus já tá bem frio bem gostosinho lá em como é que é aquela cidade alta lá de São Paulo Campos Jordão Campos Jordão ó vou fazendo algumas aqui adoro fazer essas palhinhas gente elas dão um efeito tão bacana Roraima também tá quente a colega tá falando aí ó o norte do Brasil esquenta bem né galera e abafado nessa região norte Minas primeiro vem um calor absurdo agora até outubro novembro é um calor absurdo é a preparação pra chuva gente todo ano é a nossa região esse mês e o próximo o bicho pega absurdo mas mês que vem tem caju graças a Deus tem um uma coisa que o calor traz caju nossa Rio de Janeiro 37 eita cidade maravilhosa mas aqui gente é que hoje diz que a massa ia ser 36 mas não tinha condição a sensação térmica não tinha condição pra ser menos de 40 não porque hoje foi assim tava terrível tava aquele dia insuportável e botaram as crianças pra desfilar na rua à tarde o pessoal da escola aqui perto 3 horas da tarde galera eu tava eu cochilei à tarde tomei uns 10 banhos fiquei em frente do ventilador e cochilei né acordei com aquela batição né ensaiando pra pro 7 de setembro eu falei não é possível um calor desse gente colocar as crianças pra desfilar aqui ó na frente da minha casa 3 horas da tarde galera o sol sabe aquele sol que não dá nem pra gente sair lá fora de tão quente que tava eu fiquei com dó seriamente falei se fosse filho meu eu não deixava não porque não tem uma sombra essa rua aqui agora não tem uma sombra ainda mais que tá na época o pessoal podou as árvores tá crescendo agora ó venho fazendo risquinho e puxando respondendo pra sua chará Angel Burkot Angel tem a faixa de 23 centímetros tá o espaço né o espaço disponível pra pintura eu sou eu sou bem ô gente o frio me mata também não gosto muito do frio nem muito calor né eu gosto daquele equilíbrio mas o calor também eu sou bem bem mole pra calor sabe época de calor aqui até por questão de saúde né evito o máximo de sair no sol evito bastante viu procuro fazer as coisas mais de manhãzinha quando eu preciso ir na rua de tardezinha mas o que puder vier até mim eu prefiro ó fiz as palhinhas de fundo agora eu vou pegar um pincelzinho chato deixa eu achar aqui pode ser o C522 o C523 vou pegar assim um tamanho 10 esse é o C523 e vou vir com o sépia fazendo os cantinhos tá cantinho de pincel sabe aqueles espacinhos que o pincel pituar não cobriu eu vou vir com o sépia agora preenchendo ele aí você pega sempre com o cantinho de pincel tá desse jeitinho olha Santa Catarina tá calor palhosa tá geralzão né e o pior que no sul eu vi que tá chegando um ciclone né extratropical com essa questão vem a onda de calor e aí vem granizo passou hoje aqui no jornal aí quando a gente morava no sul às vezes era assim esquentava ficava aquele calorão né absurdo aí o tempo virava de uma hora pra outra do nada aí podia preparar porque era ventania casas casas indo abaixo Deus guarda e protege né porque fenômenos climáticos a gente não tem controle sobre eles né só pedir a Deus proteção ó vem nos cantinhos gente dando essa esfumadinha só perguntando você fez esses esses fininhos com o mesmo pincel né não fininho como eu falei C543 tá que é bem com cerdas fininhas essa série aqui ó de cabo creme da castelo ele tem bem pouquinhas cerdas ele é similar ao 421 da cúndola e agora eu tô usando o C523 que ele tem mais cerdas que é bem melhor para preenchimento tá bom então não confunda C543 é o fininho que eu fiz os galinhos e C523 é esse que eu estou usando para preencher os cantinhos tá bom ó vem aqui entre os azevinhos com maior cuidado preenchendo bem depois eu vou aproximar tá galera depois que sair do fundo eu vou aproximar elemento por elemento pra vocês conseguirem ter uma visão bem top como eu sempre faço aqui nas minhas lives ó vem fazendo bem aqui o cantinho gente eu acredito que na próxima semana a gente já vai vocês vão segurar a ansiedade na próxima semana a gente já vai anunciar uma próxima maratona que vai ter em outubro tá não vai contar do que é André tá proibido mas na semana que vem vocês vão saber fiquem de olho no meu instagram tá e já vão se preparando que em outubro a gente vai ter a gente vai ter que vai ter aquele evento maravilhoso que são as maratonas vocês vão amar eu tenho certeza só segurar aí a emoção que provavelmente até quarta quinta-feira da semana que vem vocês já vão saber que é que vai ser a nossa maratona um pouquinho de pincel pronto fizemos aqui toda a parte do fundo agora já podemos avançar eu vou aproximar aqui e a gente já começa aqui pelas velas que eu acho que vai ser melhor deixa eu só puxa aqui um pouquinho pra minha mão bem pouquinho deixa eu dar uma aproximada aqui das nossas velinhas pergunta da Eliane Romano você já fez alguma pintura com o tema Halloween? ainda não mas vou fazer eu recebi ali um tecido da Acrylex e vou e pretendo uma abóbora sabe aquela abóbora de Halloween nos próximos dias quando eu pintei eu gravo pra vocês tá devo fazer uma aulinha rápida lá no Instagram fiquem de olho bem bonito um tecido que eu recebi aqui deles bem uma estampa bem chamativa ó as velas galera nós vamos preencher com a cor marfim tá bom? qualquer pincel que vocês gostarem de usar para preenchimento vou usar aqui o tamanho 12 esse é o C523 e vem preenchendo com a cor marfim cuidadinho aqui perto das folhas quem também quiser fazer elas coloridas que é tradicional ver elas também vermelha e verde no Natal né eu como eu tô puxando tudo pro dourado eu trouxe mais esse tom assim tá pra ficar bem chique pessoal eu tô deixando o contato aqui o meu contato tá o contato da loja dúvidas sobre frete sobre os caminhos de mesa sobre os panos mande mensagem pra mim que eu tenho prazer de responder vocês tá bom? e no site também galera tem todas as informações né amor? sempre que vocês entrarem no site olhem a descrição de cada produto que vocês tiverem interesse que lá tem a dimensão que é o tamanho vai ter o tecido usado o acabamento né amor? isso isso tem tudo lá e o frete também calcula mas pra quem tem dificuldade chama o André no whatsapp no horário de atendimento ele vai atender vocês lembrando que essa semana também a partir de quarta-feira amanhã a gente tá trabalhando a partir de quarta da semana da independência a gente vai tirar umas ferinhas tá então a gente vai descansar um pouco caso mandem mensagem a gente não responda por causa disso boa noite pra quem tá chegando sejam todos muito bem-vindos já chega aí curtindo a live compartilha galera é conteúdo gratuito pode ser que tenha mais pessoas que estão precisando aí tem gente que tá precisando não sabe o que fazer pra levantar renda extra de repente essa aula de natal vai ajudar então compartilha e assim vocês também ajudam o nosso canal todo mundo sai ajudado aqui ó preenche com marfim vou pegar o ceno natural pra sombrear olha a Silva salvo perguntou e o dedo do André melhorou pois é você viu Silvia eu tive um acidente ontem aí acontece na verdade assim o acidente é um pouco uma parte é descuido né descuido distração e a máquina ela vai fazer o que ela foi feita pra fazer ela continua costurando e foi até que costurou o meu dedo o André costurou o dedo ontem aí o pessoal viu no Wilson o dedo enfaixado já deduziu né que tinha acontecido mas tá tudo bem tá tudo bem só foi um sustinho mesmo petinha de pincel com ceno natural vocês vêm esfumando esfumei bem esse lado aqui de dentro que tá embaixo da folhinha sobe aqui esfumando esse lado que tá embaixo da vela dá uma sombreadinha foi um baita susto né é mais só foi mais susto né só que tá eu costurando em cima do dedo e a unha partiu no meio só isso não vou mostrar aqui porque não é legal mostrar essas coisas não não tem mas o importante é que minha mãe uma vez fez isso minha mãe ia falar direto pro André você toma cuidado mas a minha unha virou duas pra quem quer saber costurou gente ele costurou deu uns pontos na unha mas tem uma parcela de culpa que vale alertar a máquina industrial pra quem quer não demonizarem a máquina a máquina industrial gente ela tem uma proteção que todo mundo tira ela tem uma proteção que fica na frente da agulha uma proteção assim de acrílico que é justamente para proteger a sua mão pra você encostá-la e saber a partir dali você não pode ir sim o André tirou e eu fui e a gente falava pra ele não tira isso ele tirou aí agora ele colocou ela de novo gente acho que ele não vai tirar mais não agora ficou bonitinha acho que depois desse sushi ele não tira a proteção mais não o cantinho de pincel vem marcando o sombra embaixo dessa parte que a vela queimou e escorreu o Denise também costurou o dedo dela quando era criança olha aí o Denise o meu priminho que mora lá na roça esses dias malinou na máquina da avó dele da minha tia e também costurou minha mãe costurou o dedo e a máquina da minha mãe é a máquina daquelas da roça distraiu vigorele né vigorele distraiu passou no dedo e ela vivia alertando o André você toma cuidado com essa máquina ligeira você não costura seu dedo tu se atente mas foi só o tempo de eu formada né eu formada aqui na área de enfermagem pela faculdade Grey's Anatomy assisti todas as temporadas então super preparada até pra operar um cérebro simplesmente fiz um curativo no André não entrei em desespero viu que até um tempo atrás eu segurei aqui o meu desespero não fiquei desesperada fiz o curativo e o André voltou a costurar e tudo tudo flui normalmente tá saindo e tá saindo uma coleção de Natal luxuosa né amor com certeza vou pegar o pincelzinho e pituar tamanho zero e vou vir aqui com a sujeirinha do Siena só pra ajudar ó a dar uma esfumadinha note que eu tô deixando a bordinha tá tô vindo aqui mais na parte central dela fazendo essa leve sombra olha o pessoal falando que brasileiro é assim só fecha a porta depois que é roubada sempre e André é bem esse brasileiro mas eu aviso sabe porque taurino o taurino ele avisa pra depois passar na cara só respondendo pra Jane Jane Cleide manda mensagem pra mim no whatsapp tô deixando o link nos comentários a gente tem esse caminho pronto pra pintar assim tá é ó aí eu esfumei gente ó essa questão da vela tem que tomar bastante cuidado porque o sino ele é bem escuro tá eu tenho bastante atenção pega bem pouquinha tinta tira o excesso aqui no pratinho pra vocês esfumarem aí eu vou pegar um pouquinho do branco com o mesmo pincel pituar eu lavei ele é o tamanho zero C558 tiro o excesso vou vir com o branco dando uma iluminadinha nessa parte mais clara tá mesma coisa gente cuidado pouca tinta por vez pra não ficar marcada eu vou limpo o meu pincel e volto esfumando tá porque qualquer coisinha na pintura ela fica marcada se ela ficar marcada já vai tirar aquela suavidade tá vou pegar vou pegar um pincel bem pequeno o C523 tamanho 6 com o cantinho do pincel e vou vir com o branco dando a realçada nessa cera da vela que tá caindo tá pessoal lembrando que essa aula é de segundo então essa aula não vai sair do canal tá bom o pessoal fica entrando e saindo da live fica perdi tô de olho em vocês tô de olho em vocês também o pessoal que tá chegando agora e quem tá chegando agora sejam todos bem-vindos tá se você não tem um risco o risco tá disponível gratuitamente no canal do Telegram o link tá aí na descrição da live fica aí pra vocês tá Andréia esse tecido Andréia é o cotton line da Ibirapuera Ibirapuera teixo linho com algodão luxo bom de trabalhar fácil de pintar vocês vão adorar vamos pra essa outra aqui Maria da Conceição esse caminho ele tem um metro e meio por quarenta centímetros só que esse desenho galera vocês podem pintar o tamanho do caminho que vocês quiserem tá se for muito muito grande vocês podem pegar aqui sua flor colocar no meio pra não ficar um espaço vago faz um em cada ponto se for muito grande mas dá pra vocês adequarem vários tamanhos tá traz água pra mim ó vou preencher aqui os espaços que não faz parte do laço essa vela gente foi um pedido da minha aluna Ivete cadê Ivete não sei se ela tá aqui hoje não foi depois ela vai assistir ela me pediu um projeto de Natal que tivesse vela como eu já ia fazer uma live natalina adicionei vela aqui pra eu sei que muita gente gosta né bem temático de Natal olha aqui cantinho de pincel aqui eu tô usando o pincel tamanho doce se vocês se sentirem mais seguro com o menor pode usar o menor tá não tem problema não o importante é que você preencha bem preenchido aqui eu tô usando a cor marfim tá faltando joinha gente estamos precisando de mais curtidas vamos curtir a live quem ainda não curtiu quem já curtiu infelizmente não pode curtir duas vezes pode como cada um é só uma curtida olha aí a Maria Laís diz que poucas poucas costureiras que nunca costuraram o dedo é verdade é igual cair de bicicleta né é que distrai quanto mais experiente você fica mais confiante você tem e você já distrai ali quando vê acontece eu nunca costurei o dedo mas sempre tem a primeira vez não quero ter não mas se acontecer mas é pelo excesso de confiança né excesso de confiança ontem a gente tava costurando e conversando ontem eu fui costurar com o André olha só domingão eu tava de folga e fui costurar com o André falei pra ele tu valoriza essa mulher que trabalha contigo na folga vale é não que fica chato né gente pra todo mundo a gente vai costurando e conversando costurando e conversando pensou que não aconteceu um acidente coloquei em prática a metodologia aplicada que eu estudei em Grayson eu vou falar com vocês eu me surpreendi porque eu era uma pessoa gente vocês pensam uma pessoa extremamente apavorada com qualquer tipo de situação de acidente qualquer tipo de entrar em desespero ao invés de socorrer a pessoa eu ainda odiava né e eu realmente eu falo zoando mas eu fui assistir a série Grey's Anatomy pra mim perdeu medo porque Grey's Anatomy é uma série de medicina né que se passa dentro de um hospital com residentes então eu fui assistir Grey's Anatomy pra mim perdeu medo e aí perdi o medo assim não é aquele nossa que coragem mas amenizou você conhece a tinta puff sim acrypuff você já usou já usei a tinta acrypuff quando eu pintava a fraldinha você passa ela e depois tem o quantidade de hora que tá inscrito lá no rótulo depois você passa ferro no avesso ela incha ela fica bem legal pra fazer as velas já vi ela fica legal pra fazer os detalhes da vela caindo viu fica em relevo ó siena natural cantinho de pincel faz essa profundidade aqui que a vela tá queimando tá a acrypuff ela é bem bacana eu tô sem ela aqui depois eu vou até comprar ela gente na hora que a agulha bateu no meu dedo eu puxei a mão e a agulha quebrou agulha quebrou então assim tomem muito cuidado porque é perigoso não recomendo né amor não tira a proteção da máquina ó o cantinho de pincel aqui do lado de cima vem pessoal a tela tá nessa posição por conta do youtube tá é ele gente ele não quer virar e não pode fazer nada não é o celular de vocês não foram nós aqui que colocamos desse jeito geralmente eu explico pra vocês como é que funciona você deixa a rotação de tela do seu celular ativada pra quem faz live né que nem eu e quando você vai entrar ao vivo você vira o celular na horizontal dá uma esfumadinha aqui tá vendo marcando o limite de dentro e só uma sombreadinha aqui deixa a bordinha pra gente iluminar quando eu vou fazer a live quando eu vou fazer a live que eu viro o celular automaticamente a tela do youtube já vai pra horizontal só que desde a semana passada que ele tá numa atualização eu já atualizei e ele não você vira a tela e ele não vira ele só fica na vertical então ou eu fazia assim ou eu não fazia live como eu não ia deixar vocês na mão segunda-feira é o nosso dia é o nosso encontro então a gente tá aqui e vamos fazer a live desse jeito mesmo abre a tela do celular ele vai ficar na vertical bem gradão pra vocês verem ó vem com cutinho de pincel com siena fazendo essa sombrinha tá é bem pouquinha tinta galera por vez tô com o pincel C523 tamanho 10 pra quem não não tava aqui no início pode ser até o 8 tá pra esses detalhezinhos menores sem problema não olha a Maria Quitéria disse que quebrou a agulha dentro do dedo dela que atravessou a unha minha querida a minha a minha caminhou na unha a do André costurou gente costurou em cima da unha eu não vou mostrar porque é muito feio mas a a parte do dedo a a cabeça do dedo como diz e a metade da unha fez um rastro o rastro onde a agulha passou e foi abrindo sabe foi abrindo o corte e rasgando a unha ficou a unha aberta como diz lá na roça um taio no dedo de todo tamanho só faltou se tivesse varado né se a agulha fosse maior ia ficar pegar puxar a linha da canina e costurar costurar da ponta daí já ia sair costurado ó cantinho de pincel e vem aqui embaixo e esse agora mudando de pau pra cacete focando aqui na nossa live de natal me fala uma coisa gente vocês costumam enfeitar a casa de vocês pra natal como é que as comemorações de vocês de natal fala aí pra gente eu já vi uma pessoa aqui que comentou né lá no comecinho que enfeitava a casa do portão até o quintal gente que coisa linda como é que vocês costumam comemorar o natal vocês fazem a ceia dia 24 em família vai pra casa de alguém ou é dia 25 que vocês fazem o almoço fala aí pra gente vocês estão ligados que eu mais André vamos ter o primeiro natal aqui depois de não primeiro natal na nossa casa em família né o que a gente pretende fazer a gente vai fazer que a gente pretende organizar tudo bem bonitinho assim a cara da gente né a parte da chama galera eu vou laver o pincel continuo com o mesmo C523 tamanho 10 e vou preencher com amarelo ouro tá esse risco aqui tá mais forte eu fiz com a caneta fantasminha depois que passar ferro depois que secar tudo ela vai sumir tá então tenham cuidado se for com carbono faz bem clarinho porque tinta amarela ela não cobre muito preenche aqui com amarelo ouro desse jeito vou pegar ó a Denise diz que faz amigo oculto que legal já vi bastante o pessoal reúne a família e faz amigo oculto cantinho de pincel vai vir aqui no meio tá vendo que tem um paviozinho e aí desse meio você vai puxar um pouquinho ó com cantinho de pincel há um tempo atrás Denise nós fazíamos lá na roça quando a família conseguia vir todo mundo que a família da minha mãe é gigante né a gente fazia amigo secreto também e depois fazia a ceia é diz que o natal também pra muita família é pra lavar roupa suja né gente eu não gosto não não gosto de tudo não mas tem muita geralmente quando chega a época de natal o pessoal fala que a hora da família encontra é lavar roupa suja mas eu prefiro o natal seja um dia de harmonia de muita luz de coisas boas alegres ó o sombriê embaixo com cerâmica vou lavar o meu pincel e vamos pegar uma isca de branco bem pouquinho deixa eu tirar o excesso meu pincel tá muito carregado de cima para baixo ó e vem dando uma iluminadinha aqui ó pro lado tá vendo vem do outro lado do mesmo jeito eu coloco lá em cima eu adoro as musiquinhas de natal gente quando eu vou criar projeto de natal eu já coloco música pra inspirar aí vem iluminando fechei meu sapatinho deixa eu só limpar essa tampa aqui porque tá uma sujeira minha tinta branca está acabando e tá virando aquela way olha o pessoal gosta de decorar mesmo a casa né ai que legal tem gente que é só árvore mas muita gente gosta de ver mesmo a casa decorada é bacana né gente eu amo eu amo montar a mesa sabe eu amo fazer uma mesa posta adoro fazer aquela mesona complementar de fruta pra sobremesa gosto bastante fazer bastante tipo de comida sobremesas calma que eu tô só minha tinta branca é um pouquinho grossa coloquei um pouquinho de água filtrada pra voltar a consistência em compensação manchei minha mão toda agora galera eu vou pegar um pincel aqui menor pra gente fazer o lacinho tá pegar o C543 tamanho 8 é verdade a Socorro Guimarães comentou aqui eu amo o Natal as pessoas ficam mais acessíveis eu também acho que as pessoas ficam mais abertas quem tem esse costume de família do Natal eu acho que o Natal realmente parece que as pessoas estão mais amorosas mais tranquilas são mais empáticas tem assim aquele clima já vira aquele clima assim família mesmo vou usar o vermelho profundo pra fazer a base aqui do laço não é todos né gente infelizmente poderia ser todo mundo assim ó vem preenchendo e mesmo assim gente tem gente que mora longe da família nós também moramos né amouranos mas a gente tentava de alguma forma já que nós curtimos Natal mesmo que fossem nós dois se fossem casa reveião que nós passamos em casa a gente vestiu uma roupa bonita se arrumou pra nós dois mesmo montei mesa fizemos petisco fizemos coisas que a gente gostava e vivemos aquele momento é importante pra não passar em branco no Natal a gente tinha o ano passado tinha restaurante né amor que ia abrir fazer ceia tinha como era só nós dois estávamos longe de família a gente fomos pro restaurante bacana fizemos a ceia e não deixamos de viver aquele momento por mais que está aqui longe da família não é fácil mas a gente sabe que a realidade é muita gente então às vezes tem pessoas que vê outras pessoas falando dessas coisas de família e ficam tristes né porque não tem mas não deixa de viver porque você não tem uma família talvez porque você não tem uma boa convivência com a família que seja você seu marido seu filho que seja você sozinha mas procura o lugar que você gosta um restaurante bacana vai curtir se você gosta né se não gosta não tem problema tá tudo certo mas se gosta vai curtir vai viver eu acho super importante essas datas comemorativas pra gente eu acho que a palavra é justamente que a colega falou aí né a gente se abrir um pouco mais pra vida ficar mais acessível tem família que comemora bem a ceia de páscoa e mesmo se você passar sozinho eu acho assim se você passar em paz já vale a pena já é bom quem não tem vermelho profundo pessoal vocês podem usar outro vermelho que vocês tiverem tá tem problema nenhum as cores que eu vou usar aqui de sombra de luz combina com qualquer vermelho eu tô usando o vermelho profundo ele é mais forte eu acho ele bem bonito mais fechado né mas tem muita gente que não tem ele tem problema usar outro não Josilane pode repetir a pergunta por gentileza já lembra o pessoal aí vida quando a gente não responde os comentários que não vê o que eles têm que fazer pessoal caso a sua pergunta não seja lida mande novamente a pergunta tá escreva ela novamente se ela não foi lida escreva novamente tá que é assim que possível a gente lê se vocês falarem não leu minha pergunta me responde a gente já passou não consegue voltar e ver ao frente qual pincel tá usando esse pincel eu falei no início C543 da Castelo tamanho 8 gente fiquem bastante atentos a gente bate papo aqui mas toda vez que eu vou trocar aqui de pincel ou mudar de elemento eu sempre falo a cor que eu estou usando e o pincel que eu vou usar naquele momento tá então é só ficarem atentos que eu sempre vou falar ah Jélica eu não ouvi direito pode perguntar que também a gente repete tem problema essa live foi avisada nos grupos né tudo quanto é lugar que a minha rede foi avisada desde sexta-feira essa live foi avisada no Telegram Instagram Whatsapp grupo de alunos grupo da última maratona Facebook grupo de alunos no Facebook tudo onde tem o Renato oficial foi avisado tá bom luzinei não os pincéis não são aparados nem lixados eles são usados da forma que vem da fábrica é já vem assim curtinho com o vinho a gente vem sombreando primeiramente vem colocando sombra na parte que tá aqui ó embaixo do laço ó cantinho de pincel vem fazendo essa sombra nessa bordinha aqui também vou dar uma sombreadinha ó vou vir aqui dentro do laço ó essa partezinha aqui espuma vou até aproximar um pouquinho mais pra vocês conseguirem visualizar e aqui embaixo da dobrinha onde ele vira e vai dar essa viradinha vai colocar essa sombrinha com a cor vinho primeiro e vem aqui pode pegar até um pincelzinho tamanho 6 se preferir tá tô usando a cor vinho ela não vai destacar muito agora depois quando a gente escurecer mais vocês vão ver aqui também está embaixo então vamos lembrando pessoal lembrando pessoal que essa live é live de segundo e ela não vai sair do canal tá nessa pontinha aqui também dá uma sombreadinha e aqui embaixo do laço sempre galera pouca tinta por vez tá pronto aqui também vem cantinho de pincel detalhe minucioso esses lacinhos gente Cristina Gonçalves pode mandar mensagem no link que eu tô mandando aqui nos comentários que é o whatsapp da loja tá lá você consegue falar comigo sobre o caminho de mesa acorda acorda Marli meu dedo ele cortou um pouco perfurou e cortou um pouco mas tá tudo bem foi bem superficial achei que ia ser pior também achei que ia ser mais profundo vem com cuidado gente eu desde criança de cortar muito dedo sabe como rapando mandioca quem aí gente já fez farinha de mandioca artesanalmente tirou tapioca ou goma pra muita gente conhecer a gente é criança rapar mandioca né desde criança tinha criado rapando mandioca meu Deus do céu é todo dia um time mesmo vem sombriando que amor André fica curtindo os comentários rindo sozinha não me conta não eu não tô vendo os comentários olha a Danusa perguntou será que daria pra pintar esse projeto no linho rústico acho que sim né eu acredito que sim só que eu não conheço se você tem costume de pintar nele vai dar normal então nunca pintou faz um teste antes tá é que eu não conheço o linho rústico olha aí tem um pessoal aí que já raspou mandioca viu tem já tem sabe o que é um taio no dedo rapando mandioca tem gente que nunca nunca vai saber o que é porque cada vez mais tá difícil né achar alguém que que faça mandioca tá vou pegar um pouquinho do vermelho fluorescente se você não tem um fluorescente que tiver o vermelho vivo usa o vermelho vivo tá nessa parte mais clara com o pincel C522 da castelo tamanho 6 eu vou dar uma iluminada tá aqui é o vermelho fluorescente natal eu uso muito gente o vermelho fluorescente fica aí as vezes o ano todo abandonado natal eu uso muito pra iluminar sobre o vermelho aquele puro pra fazer base eu não gosto porque ele é transparente mas quando você vem aplicando ele sobre o vermelho para iluminar ele é muito bom ralando coco fazia o que com coco óleo pega uma sujeirinha do branco e vem dando uma ó marquei e vem esfumando mamão mamão araruta pra fazer polvilho ah moço tem um polvilho araruta é mandioca ou é aquela outra que tem uma planta que chama araruta não tem? é de uma planta tem uma planta que chama araruta que também tem o polvilho já ouvi falar por aqui mas eu mesmo não conheço mas tem um lugar que o pessoal chama de araruta a mandioca mas esse eu ainda não eu sei o que você está falando ó sujeirinha do branco vem realcendo o brilho no lar tá vendo? aí limpa o pincel onde precisar você esfuma vou tirar aqui um pouquinho o zoom pra vocês verem como que vai ficando essa velinha tá? aí pronto vamos deixar ela aí se precisar retoque depois a gente retoca tá? vamos preparar agora pros outros elementos galera deixa eu preparar aqui a minha câmera pessoal agora agora eu não vou conseguir responder vocês quem mandou mensagem no whatsapp tá? mas assim que possível eu vou responder vocês é porque o André tá na live gente olha só deixa eu ver aqui o melhor jeito nós vamos fazer ah ralava coco pra fazer biscoito coisa boa ah tá que delícia olha um chutando a câmera peraí vamos fazer agora gente as folhas tá? optei também nessa combinação aqui folhas secas tá? pra ficar bem tudo bem ornando tudo combinando mas como eu falei quem quiser modificar fica à vontade aí no youtube tem várias aulas de põe sete vocês podem estar se inspirando vou usar a cor kaki pra base sépia pra sombra e a cor marfim pra iluminar gente eu não sei vocês mas eu adoro o bate-papo aqui dos comentários melhor parte acho que vou inverter um dia colocar o André pra pintar e vou pro bate-papo vamos preencher tô usando o pincel tamanho 12 C523 para preencher desse jeito ó só preencher galera não tem segredo não truco é hoje dia de truco gente segundona povo tá no truco sépia pincel tamanho 10 C523 tá? aquele nosso famoso risquinho central que você já conhece puxo de dentro para fora vou puxando mais pra tirar esse excesso de tinta limpo meu pincel no paninho vou até puxar aqui um pouquinho que eu tô achando que a câmera tá um pouquinho cantinho de pincel ó eu venho marcando a sombra desse ladinho ó da folha depois eu puxo de fora para dentro nesse momento ela não vai dar aquele destaque não mas é importante fazer a Thelma comentou que os comentários ficam parecendo grupo de família vem do lado contrário a sombra com o marfim ilumina e puxa aqui as nervurinhas tá? e do outro lado você pega a tinta e vem da pontinha ó para dentro iluminando fazendo já essa nervurinha calma que ela não vai destacar agora mesmo não viu? só vocês confiarem no tal do processo que no final vai ter um resultado bacana vou fazer mais essas duas aqui para vocês ficarem craques é só reproduzir na outra que tem tá? então preenche preenche bem preenchido desse jeito olha só recorre achei que era uma famosa o pessoal falando que somos uma família mesmo a família aqui é uma família gente a gente só não conhece pessoalmente mas aqui já é de que a gente não tem live a semana que não tem live a gente já fica meu parece ter um ano que não que não encontra vocês ó preenchei as duas para adiantar vou pegar o pincel C523 tamanho 10 e vamos vir aqui ó com o sépia de dentro para fora faz o risquinho central de fora ó já vou marcando aqui e puxo fora para dentro olha diz que a araruta é uma planta parece gengibre é diz que é uma levinha para fazer biscoito foi minha avó que estava falando dessa araruta ó marca a sombra aqui já vou puxando ó dentro para fora olha a Ângela Cristina a Ângela Cristina perguntou se colocasse as folhas verdes ficaria legal também eu mudaria se eu fosse colocar as folhas verdes com algumas verdes você pode fazer fica gostoso como eu falei tem várias inspirações aqui no canal com elas verdes aí eu farei o fundo verde tá que você pode se inspirar nas cores das aulas que tem aqui no canal gente vocês vão em playlist aqui no canal que é com marquinhos na aba playlist quando você entrar no canal tem a aba vídeo short ao vivo e tem a aba playlist na aba playlist tem uma playlist de natal que fica salvo separadinha todas as aulas de natal lá tem a opção de vocês fazerem com folhas verdes com fundo verde tá bom então vocês podem ir lá e se inspirar e modificar tá como eu falei no início essa outra folhinha que ficou vocês podem ah vou fazer ela logo gente eu ia deixar ela mas a parte ainda já comecei né então faz logo deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui na câmera vai ficar só uma né então preencher logo ela aqui e fazer ela e já termino tudo de uma vez tem alguém aqui que nunca pintou a poinsétia a flor de natal o bico de papagaio que a gente vai pintar aqui a próxima daqui a pouco me fala aí se tem alguém que ainda não pintou ela vai ser a primeira vez a gente chama de flor que na verdade é folha gente o calor ele só aumenta nesse lugar preenche com caque cuidado aqui com o azevinho e com aquela pinha pega o pincel tamanho 10 e aí vida como é que tá os comentários o pessoal já pintou muita gente já pintou outras pessoas não pintaram ainda é a primeira vez ó vem com sépia marque a sombrinha aqui já embaixo da folhinha pétala puxa de denso para fora marca e vem ó e sombreia embaixo da pinha lava o pincel seca e pega a cor marfim e vem dentro para fora e de fora para dentro tá aí nós vamos para a parte da pinha fazer uma pinha bem simplesinha aqui forma fácil aqui para vocês prática só achar aqui o pincel ó com o pincel C543 tamanho 8 vou pegar o rústico e nós vamos fazer tipo quando a gente vai fazer sexta começar por essa elas são escamas né uma sobre a outra cantinho de pincel nós vamos vir aqui ó sombreando embaixo de cada escama tá cantinho de pincel com rústico não tiver o rústico dá para usar o C5 e vem ó uma a uma vai marcando essa sombrinha um pouquinho a tinta e aí você vai marcando e vai esfumando tá vendo para a entrada do outro tom depois e ela pode deixar mais tortinha algumas ela não é uma coisa reta não marca e esfuma e a gente vê a importância de trabalhar o cantinho de pincel dessa maneira esfuma bem vem ó embaixo da da flor da folhinha né aí nós vamos lá para a outra ó começa aqui embaixo marcando a sombra chega curtir chega curtir na aula não deixe de curtir tá não é inscrito se inscreva no canal pessoal essa aula não vai sair do canal tá bom mais uma aula mais uma aula mais uma aula para o nosso acervo de mais de 300 aulas gratuitas aqui do canal ó bem devagarzinho tá vendo como é que é fácil vem com o cantinho de pincel eu deixei um aqui perdido ó da outra e você vem sombreando é uma escaminha embaixo da outra então você vem sombreando ó a pergunta da Sandra Angel você guarda os seus riscos ou descarta depois que você executa o trabalho o pior é que eu guardo e vai valendo a bagunça mas você consegue usar várias vezes o mesmo papel o mesmo papel descarta-se não vou te falar aí tem épocas tem época que eu pego e faço a limpa porque eu não pinto muito repetido então geralmente eu tenho cópias novinhas guardadas e aqueles que eu vou usando chega eu guardo por bastante tempo mas chega uma época que a gente faz faxina e eu tenho que descartar porque é muita coisa gente eu pinto muito só que eu não pinto repetido agora quem pinta por encomenda por exemplo você vai usar um risco por muito tempo até que rasgue né possivelmente esse ah raramente eu vou pintar outro caminho com esse desenho impossível não tenho tempo como a gente desde que eu escolhi galera eu trabalhava com encomendos então assim eu pintava muita coisa repetida né o cliente queria eu sempre tava pintando as mesmas coisas desde que eu comecei assim a ter um número muito grande de alunos que graças a Deus eu já tenho muito aluno e aí eu tive que abrir mão de encomenda porque realmente não dá conta eu não dou conta e às vezes a pessoa acha assim ah ela agora não quer mais pegar encomenda e tal não é porque eu realmente não dou conta eu tive que abrir mão de encomenda pra me dedicar a criação de conteúdo que eu crio conteúdo pras redes eu crio conteúdo pra curso então eu necessito de tá pintando constantemente coisas novas você dá atenção pras suas alunas eu atendo minhas alunas então eu não tive mais tempo de fazer encomendas e com isso acaba que tipo raramente você vai me ver eu pintando a mesma coisa duas vezes muito difícil você dá atenção pro seu marido de vez em quando mas agora ficou bem mais fácil gente quando agora gente nós vamos preencher aqui ó com o cena natural antigamente quando André trabalhava fora era difícil assim a gente era cobrando tempo o tempo todo né mas agora como André trabalha também em casa acaba que a gente tá trabalhando e tá conversando né amor é fica o tempo inteiro junto né essa semana eu viajei pra fazer uma consulta Angélica fez uma coisa que ela não fazia muito tempo ficou sozinha e ele chegou aqui o que que você perguntou e André chegou aqui gente falou assim ah foi ruim ficar sozinha e eu nossa como foi bom ai que dia bacana não gente é bom ficar junto né mas tem vezes que você fica sozinha assim também é muito bom o meio termo não me julguem eu também tem vezes que eu saio André fica aqui ó preenchemos tá vendo que como a gente fez a primeira base mesmo preenchendo aqui ele não cobre tá então a gente vai pegar novamente o pincel e fazer igual a gente faz cesta mesmo metodologia de fazer cesta e vem com o rústico agora bem mais fácil ó bem mais pouca tinta só dando uma como se fosse um retoquezinho bem menos tinta só pra garantir aqui a cor o rústico né pra mesclar bem com o siena natural e não ter uma marcação bem pouquinha tinta é bem rápido você olha assim ah vou ter que fazer de novo não é bem rápido só ir pegando o cantinho de pincel aos poucos tô sem comentário aí fica ruim viu gente olha aqui olha o pessoal falando que às vezes é até bom ficar sozinho faz bem não faz gente ficar sozinho direto é muito ruim né eu mesmo eu ficava muito só quando o André trabalhava na empresa porque ele o dia inteiro na empresa às vezes saia pra coisa de empresa ficava dias não era amor e eu ficava e eu ficava muito sozinha primeiro assim que eu casei eu comecei até o princípio de depressão mesmo porque a gente morava no lugar e ele trabalhava em rodo então eu tinha que deslocar e as rotinas eram muito doidas o André ficava o dia todinho talvez chegava em casa já bem tarde da noite do trabalho então eu ficava muito sozinha muito sozinha mas de vez em quando como foi esses dias meio dia que ele saiu pra consultar fiz faxina a casa ficou limpa hidratei meu cabelo dormi ó feito isso eu vou lavar aqui o é quando tem filho é difícil né amiga lavo meu pincel seco vou pegar o ocre ouro esses dias eu vi uma aí um grupo que eu participe a menina tava falando né que do apoio da família né que a irmã dela ela tem dois filhos e desde que teve o filho nunca mais assim tinha um minuto pra descansar e ela tava numa privação de sono tão grande por causa da de uma criança de um ano e pouco e tal e aí que a irmã foi lá e pegou um dia as crianças pra ela poder dormir e descansar a pessoa quando é mãe ele vive pelos filhos né ó o cantinho de pincel um pouquinho do ocre ai engazei um pouquinho do ocre ouro e vem aqui na pontinha dando uma iluminadinha ó nessa parte mais clara e aquilo que eu falei não é reto tá gente então vai dando essa iluminadinha só com o cantinho do pincel peraí vem dando essa iluminada você marca aqui ó e esfuma tá e vamos na outra fazer a mesma coisa gente é bem o que a gente tem que se atentar aqui a quantidade de tinta porque o espaço é pequeno tá então pode vir algumas fazendo meio que umas pontinhas tá que a espinha tem umas umas pontinhas olha só bem ou cuidadinho alguma dúvida amor andré andré tá fora dos comentários tá voltando para os comentários aqui nós estamos bebendo água gente meu deus muito quente toda hora tem que parar e se hidratar porque falou absurdo perguntinha você pode colocar pode colocar amarelo bebê não amarelo bebê não vai destacar mistura siena natural da base com um pouquinho de branco faz a misturinha com um tom bem parecido aí eu vou lá pego a tinta branca aí é bem cautela tá um pouquinho do branco dou uma marcadinha limpo meu pincel e volto ó dando aquela esfumadinha meio que com batidinhas tá ó marca aqui na parte clara na hora que vê que acabou a tinta do pincel você volta espalhando ela com batidinhas tá dá um efeito bem bacana complementa bem aqui o o arranjo olha que legal tomar aguinha deixa eu ver aqui e nós vamos galera para a poissétia tá pra flor que na verdade pra quem não sabe galera isso aqui não é flor tá essa é uma folha modificada essa daqui a gente chama de flor eu vou chamar de flor tá mas essa pétala vermelha não é uma flor é uma folha que modifica a única coisa que é a flor é aquele miolinho que a gente faz aqui dentro as florzinhas pequenininhas aquilo lá que é a flor eu vou usar o vermelho profundo e o vermelho natal quem não tiver essas cores pode preencher tudo com o vermelho que você tiver e vai sombreando com o vinho tá depois o berinjela então eu já vou fazer definição de sombra e luz desde a base tá mas aí é aquela coisa não tem cão caça com gato beleza ó você vê que ela tem essa aqui é a mesma forma que a gente pinta as folhinhas que eu pinto folhinhas de rosa pincel C523 tamanho 10 vermelho profundo vem aqui e faça o risquinho central já puxa a sombra embaixo ó da pétala e vem fazendo isso ó de dentro para fora e vem de fora para dentro já ó fazendo a sombra aqui embaixo e já deixando no formato pega aqui não precisa nem lavar o pincel pega o vermelho natal que é mais claro e termina de preencher dessa maneira até mesclar com o vermelho profundo e já vai ficando definido onde é que a gente depois vai colocar a sombra e onde vai colocar a luz ó vermelho profundo puxa de dentro para fora onde está embaixo de outra folhinha de outra pétala a gente sombreia e vem tinta mais de um lado do pincel de fora para dentro pega o vermelho natal pessoal sempre que a Angélica pega um novo pincel ela fala a numeração do pincel caso vocês tenham dúvidas sobre a pinha sobre algum elemento que já foi pintado peço para vocês depois vocês voltam um pouquinho no vídeo né coração isso aí volta um pouquinho no vídeo que você vai ver o momento certo em que ela fala a numeração do pincel é isso para essa parte aqui eu estou usando o C523 da Castelo tamanho 10 qualquer pincel chato que vocês gostarem ter nas pontinhas no retinho dá para vocês usarem a cor aqui de sombra que eu estou usando é o vermelho profundo na parte mais clara que eu vou preencher agora o vermelho natal que é mais claro tá e vem preenchendo e mesclando todas as tintas acrilex que é as tintas que eu utilizo beleza não é super facinho faz o risquinho puxa de dentro para fora mesma coisa de pintar folhas as folhinhas que a gente pinta aqui e vem com a tinta mais de um lado do pincel de fora para dentro já deixando assim bem desenhadinha as nevulinhas da folha pega aqui o vermelho natal e termino de preencher dessa maneira se tiver alguma dúvida você me fala amor que eu não estou vendo bem tranquilo aqui o pessoal vermelho profundo puxa de dentro para fora vai pegando tinta aos poucos por quê? espaço pequeno espaço pequeno a gente tem que ter uma cautela pessoal lembrando que tem um curso de natal recheado que está com está aberto né aberto para vendas muitas muitas aulas papais noéis lamparinas tem vela muitas poinsétias tem poinsétia vermelha tem poinsétia azul tem cesta de poinsétia tem capa de suplá dentro desse curso de natal também tem salvo lá uma live que eu fiz com dicas de vendas de bônus então o link está aí nos comentários quem quiser adquirir o acesso é igual aos outros cursos gente o acesso eu não coloco cursos na hotmart e deixo lá por um ano por dois anos eu deixo o acesso indeterminado enquanto existir a hotmart ele vai estar lá para vocês ele não vai sumir de lá com um ano tá então a gente tem essa preocupação que o curso quem comprou o curso quando eu lancei há dois anos atrás continuo com o curso hoje continuo pintando todos os anos com o auxílio das aulas vendendo muito cada vez que eu adiciono uma nova aula esse ano eu já adicionei mais três aulas novas lá que entrou ontem lá a pessoa que já tem o curso já recebeu e está de boa sempre tendo essas atualizações quando eu lanço ó vamos fazer aqui nessas pequenininhas também de dentro mesma coisa se precisar pode diminuir o pincel eu continuo com o mesmo ainda porque eu tenho mania de trabalhar com o pincel grande vermelho profundo e vermelho natal esse vermelho natal é muito lindo gente ele é um vermelho mais claro ele é muito bonito bem bacana limpei o pincel para tirar o excesso de tinta essa miudinha aqui vem preenchendo desse jeito marca a sombrinha dentro para fora de fora para dentro olha aí a Creuza perguntou qual o valor do curso de natal o curso de natal ele é 147 reais tá mas se tiver alguém aqui que é aluno do curso manual das pétalas livres o iniciante o primeiro que eu fiz ou o curso frutas perfeitas me chama no whatsapp ou entra na hotmart no curso de vocês no módulo 2 tem um link com desconto tá vocês tem esse privilégio de ter o curso com desconto isso é bem baratinho ele já é barato gente pelo conteúdo ele tem vários papais noéis super trabalhado se vocês clicar no link vocês vão conhecer um monte de projetos lá no instagram também tem uns projetos que eu postei lá ontem do curso todos eles e dúvida me chama no atzado o nome dessa flor se eu não me engano é poissétia né ela é poissétia conhecida popularmente como bico de papagaia ou flor natalina mas o nome original dela é poissétia pegar um pouquinho do vermelho profundo e unir aqui ó no centro deixando esse espacinho mais escuro limpa esse pincel pode até dar uma lavadinha tá e aí nós vamos começar a sombrear com a cor vinho galera pega a cor vinho e onde nós colocamos o vermelho profundo olha como fica fácil né aí você vem sombreando reforçando a sombra com o vinho de dentro para fora de fora para dentro sempre com cuidado pegando pouca tinta por vez porque como já fez a primeira base agora assim qualquer quantidade de tinta já vai ser suficiente e olha à medida que a gente vai sombreando vai criando a profundidade a flor vai ficando meio avelutar né segura energia segura energia aqui nem começou a chuva como eu diria nem começou o tempo de chuva ainda você tá piscando olha aqui olha como faz diferença né quando a gente vai adicionando a sombra por isso que é super importante a gente tem que trabalhar as tonalidades certas nos lugares certos senão a gente não tem profundidade volume nos trabalhos e essa é uma forma bem fácil de fazer gente vocês vão quando vocês aprendem vocês vão pintar super rápido ainda vai dar tempo de vocês produzir muito nesse Natal minhas alunas já estão a todo vapor produzindo vendendo pegando encomenda de Natal e tem que divulgar viu galera vocês que querem vender de Natal vocês tem que estar postando nas redes sociais nos grupos de amigos conhecidos nos status falando que vocês vão pegar encomenda né senão as pessoas não vão adivinhar ó fez isso aí lava o pincel vamos passar a primeira demão de luz de tom mais claro tá eu vou usar o vermelho fluorescente quem não tem o vermelho fluorescente usa o vermelho vivo ó contrário a minha sombra você vem fazendo nervurinhas com o vermelho fluorescente ou vivo tá dentro para fora de fora para dentro mesmo pincel que eu estou usando tamanho 10 e 523 vai destacar agora pouca coisa mas é importante você já deixar bem definido e depois a gente vem com o retoque o retoque é que vai dar todo aquele charme né que vai deixar a pintura viva olha só bastante cuidadinho essa flor chama muita atenção né chama fica bonita na hora que termina ela ela dá aquele natal tudo que é natal ele é muito é bem chamativo e muito bonito a decoração você vê que daqui uns dias todas as lojas já estão com as vitrines decoradas tudo para chamar atenção então todas as festas de natal já é pensada em chamar atenção deixa ela quietinha aí e vamos deixa eu posicionar minha câmera para a gente ir para a parte dos azevinhos tá temos aqui vários azevinhos tá deixa eu colocar um pouquinho mais aqui deixa eu ver aqui a câmera olha como tá ficando bonito gente estão gostando me fala aí nos comentários chama muita atenção esse projeto acho que seus clientes vão amar viu principalmente aqueles que gostam de uma peça mais sofisticada que não se enganem viu eu não fiz aqui aleatório com folhas mais secas com tons mais sofisticados é porque tem cliente eu falei isso baseado na minha experiência tem cliente que ele não gosta daquelas cores tradicionais de natal que o pessoal usa do verde com vermelho tradicional tem gente que não gosta tem gente que não acha que combina com a decoração da casa então esses tons mais secos eles ornam mais com uma decoração aí quem tem muito aqui tem uma sala decorada com cadeiras de linho cadeira em tom mais bege madeira vai combinar bastante então o pessoal perguntando coração qual vermelho substitui esse vermelho que você usou o vermelho natal mas eu falei no início gente galera quem não tem o vermelho natal faz o preenchimento dele com usa qualquer outro vermelho que vocês tenham inclusive tem vídeo aí no youtube no meu canal que você pode preencher a folhinha toda do vermelho vermelho escarlate vermelho tomate vermelho fogo não precisa nem começar fazendo definição você pode preencher ela todinha com o vermelho que você tiver e depois vem sombreando com o vinho depois a gente vai retocar com berinjela vem preenchendo eu estou usando o vermelho profundo mesma coisa pode usar a base aqui dos azevinhos o vermelho que vocês tiverem em casa tá não tem problema o vermelho que vocês tiverem vocês podem usar para fazer aqui os azevinhos estou com o pincel C523 preenchendo esse é o tamanho 8 menorzinho tá vocês estão gostando da aula? ainda faltam os retorques que vai deixar ele mais vivo ainda estão jogando alusão todo mundo tá na rua vem preenchendo a gente pinta muito azevinho no natal porque eles combinam muito gente dá aquele complementa muito bem o trabalho alguma dúvida nos comentários amor? ainda está cochilando bem tranquilo nem adianta que você não dorme esse horário vocês percebem gente que o calor deixa a gente mais cansado eu fico com muita dor no corpo quando está esse tempo quente a gente não rende muito o serviço que perigo o que? o estampinha vira a Tati não está grossa não vira não eu vou aproximar aqui para vocês verem como eu vou fazer a sombra vou aproximar desse aqui mesmo a gente vai lavar o pincel secar e com o vinho cantinho de pincel você vai pegar o vinho vai vir aqui embaixo dá uma leve sombreadinha marquinha pouquinho tinta por vez faz isso nos outros dá uma sombreadinha aqui embaixo embaixo da folhinha e você vem aqui no meio plantinho de pincel faz esse leve marquinha eu vou tirar eu vou tirar o zoom para vocês ver o que eu vou fazer isso em todos olha a Norma perguntou Andy os seus vizinhos sabem que você pinta? eu acho que não eu não conheço meus vizinhos até hoje gente ninguém me vê não vocês não tem ideia foi mais raro do mundo é o povo é fora do portão de casa as pessoas me veem assim saindo para ir na rua bom dia boa tarde todo lugar gente que eu morei na vida eu sou muito na minha muito 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 eu sou muito caseira eu fico dentro de casa aqui trabalhando quando eu vejo o dia já passou vai sombreando onde tem uma sobre a outra vai marcando essa sombra mas aqui ninguém ainda eu acho que ninguém sabe que eu pinto não só que com a questão do Instagram pode ser que mediante os sons altos acho que não eu marquei agora eu vou limpar o pincel pego o cantinho de pincel e vou fazendo aquele buraquinho que eu não vou fazer não porque é como se estivesse escondidinho vou secar retor o que eu faço agora eu pego o pincelzinho pituar acorda André acorda eu vou pegar o vermelho florescente eu vou bater de André gente eu vou mandar uma vidra de tigra na testa de André que ele está dormindo vou pegar o pituazinho C558 tamanho 000 não basta estar acidentado eu vou sofrer um atentado vermelho florescente eu vou usar vermelho florescente pode usar o vermelho vivo eu venho dando pera que meu pano caiu aqui dando uma iluminada desse lado mais claro vendo bem um pouquinho a tinta com esse pincelzinho pituar vai dando uma iluminada com o vermelho florescente que vai já criando um leve volume desse jeito olha só faz bastante diferença principalmente depois de seco que a gente faz o retoque olha só um pouquinho a tinta por pronto pessoal eu vou mostrar pra vocês como retocar a parte das folhinhas tá eu vou mostrar aqui vou explicar pra vocês vocês prestem bastante atenção tá vou fazer uma folhinha com vocês não repetir o processo vou retocar aqui a flow e vou explicar como fazer as outras partes tá que é bem tranquilo e a gente encerra a live que tá um pouquinho tarde a André trabalha hoje o dia inteiro tá aqui caindo de sol eu tô com a colônia bem dodói mas fiquem tranquilos que com a explicação que eu vou passar aqui vai dar pra você executar aqui tá as folhinhas pincelzinho C523 tamanho 10 com sépia todas elas vai fazer assim ó vem só retocando vocês vão ver como que ela vai destacar mesmo lugar que a gente tinha feito de dentro para fora de fora para dentro vocês vão ver como que faz a diferença esse retoque depois de C olha aí o pessoal que tava perguntando qual cor que usou sépia a base foi cá que aqui eu tô reforçando com sépia e com a luz com marfim lava o pincel pega a cor marfim ó e vem cuidadosamente realçando esse brilho olha como já vai destacar vocês vão fazer isso aqui em todas as folhinhas tá desse jeito aí eu pego o pincelzinho chato C543 tamanho 8 tinta de um lado do pincel marfim faz a nervurinha principal puxa se quiser pode fazer as dobrinhas ó tá pode fazer isso em tudo olha a diferença gente olha o charme que fica esse trabalho repete o processo em todas as outras beleza agora eu vou retocar essa flor com vocês vocês precisam ver o resultado delas é bem rapidinho secou tudo retocou as folhas vai pegar o pincelzinho C523 tamanho 10 vai vir com o vinho retoca normal tá onde tinha colocado já o vinho dentro para fora fora para dentro também vai realçar bem galera agora que a gente vai começar a enxergar profundidade mais nessa flor vermelha eu até tento gente falar vai ser uma live rápida mas eu nunca trago projeto simples para vocês mesmo sendo gratuito meus projetos são projetos para duas horas no mínimo eu quero que vocês façam que façam e que vendam e que vendam bem que os clientes se apaixonem o objetivo de cada projeto meu é que o cliente olhe e ele se apaixone e eu sempre falo aqui quando o cliente olhe e se apaixona pelo produto ele não vai pedir mais barato ele não vai querer desconto ele só quer aquela peça na casa dele só isso pega o berinjela e sobre o vinho a gente vem com muita cautela porque o berinjela vocês sabem né é bem forte então vem com cuidadinho realçando essa sombra com o berinjela quem não tem o berinjela deixa só com o vinho né vai ficar bonito também olha aí o que vocês acharam da flor vocês acharam difícil ou vocês acharam fácil o retoque é rapidinho vem aqui com o cantinho de pincel no centro Elisângela chega atrasada e chega caçando confusão né Elisângela tá brigando mais que Elisângela tá caçando o povo aí que diz que tá muito quieto o povo não tá fazendo pergunta quando esse povo Elisângela tamo dormindo Elisângela igual o André ó secou galera vai pegar aqui o fluorescente ou vermelho vivo e vem realçando aqui retocando o brilho o que que eu gosto de fazer depois que essa camada seca eu gosto de vir com mais uma camada um retoque do vermelho fluorescente que ela vai ficar bem vibrante mas é a gosto tá se você quiser que ela fica mais vibrante depois que secar a sombra não retoca mais não aí você pode retocar mais uma vez só essa parte do brilho com o vermelho fluorescente olha aí tem o pessoal que achou fácil mas ela é tranquila são folhinhas né galera olha aí olha aí elogio da silênia a prof online melhor que já vi ah obrigada vou ficar me achando viu a cor da folha é vermelho natal essa aqui não da folha é sépia a base né que folha André da folha essa folha marronzinha não caque caque sépia sépia gente na dúvida vocês assistam a live depois que estiver gravada melhor o teu passo a passo vocês não estão pintando agora vocês assistem a live depois pra vocês verem bem direitinho é gente essa live ela vai ficar gravada vocês vão poder voltar lá no momento que ela pintou a folha vai ver todos os detalhes né ó eu vou usar pra fazer um miolinho que eu gosto de fazer um charme com relevo essa tinta da acrilex dimensional metálico e relevo tá se você não tem ela tem bastante cuidadinho que ela tem um biquinho ela é cheia de mimimi eu vou apertando aqui porque que eu tô apertando com a duas mãos porque ela já tá no finalzinho ó minha mão fica na frente mas só pra vocês terem uma ideia ó vai apertando e vai formando e ela fica o relevo depois que seca ela é dourada você pode fazer esse meinho com o cabinho do pincel com a tinta pode ser a cor seno natural ócre ouro ou amarelo ouro tá agora como eu tenho essa tinta aqui que eu só uso praticamente no natal então eu vou e uso ela depois que seca você passa a mão ela fica 3D dá um efeito bem bacana pego aqui a minha tinta vermelho fluorescente no lacinho ou na parte mais clara você vai retocar você pode retocar a sombra se quiser com o vinho tá do lacinho e a luz com o vermelho fluorescente vou mostrar só aqui porque nós estamos com pressa né e aí vocês repetem nos outros tá reforça a sombrinha com o vinho e a luz com o vermelho fluorescente tá vou lavar esse pincel tamanho 8 C543 ou qualquer pincel fininho com a tinta sépia de um lado você vai vir fazer o pavio ó tá vendo um traço fino pra fazer esse pavio aqui da vela tá aproveita que tá com sépia e você pode fazer também os galinhos dos avevinhos inclusive sair pra fora assim o nome dessa flor é poisétia ou flor de natal também né bico de papagaio bico de papagaio tá essa parte da apinha no meu caso aqui eu não retoquei se você julgar necessário dependendo do tecido que você usar você retorce a vela vocês podem retocar com muito cuidado a parte branca tá não retoca a parte de sombra tá eu vou perguntar pra vocês ficou alguma dúvida nessas partes que eu deixei aí pra vocês vou tirar o zoom aqui pra vocês visualizarem ficou alguma dúvida que vocês queiram tirar querem que eu ensine e me fala aí já se vocês gostaram da aula de hoje eu vou encerrar por aqui que estamos bem cansadinhos praticamente duas horas de live tá eu espero de coração que vocês tenham gostado espero assim e é mais gratificante é ver vocês pintando tá então eu quero que vocês pintem eu fico muito feliz quando vocês mandam lá que estão pintando nas aulas do youtube que estão vendendo tá olha ali depois eu vou fazer não vou garantir amanhã porque a gente vai sair depois né mas assim que possível vou colocar na mesa né vou terminar ele amanhã depois eu vou fazer um reels na mesa pra vocês verem como que vai ficar bonito o conjunto olha que lindo esses tons gente fala aí se não ficou um arraso realmente muito bonito esse tecido é show né o tecido é lindo eu gosto bastante dele ele é uma cor assim um cru né e aí galerinha nós vamos postar lá no instagram uma fotinha e vocês vão lá comentar o que vocês acharam da aula de hoje e comenta lá também se vocês querem mais aulas de natal aqui no youtube esse ano pra gente saber tá que aí eu vou me programando beleza fiquem com deus uma ótima noite nós vamos a partir de quarta-feira tirar uns dias de descanso tá então na semana que vem segunda-feira não tem live assim que a gente marcar uma próxima live a gente avisa no instagram no telegram em todas as redes fiquem com deus e tchau tchau boa noite pessoal tchau tchau e aí e aí e aí